Após uma denúncia anônima na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar de Confresa recuperou três motos roubadas. A suspeita é que os menores que vêm praticando vários furtos na cidade estejam envolvidos em mais este crime. O cabo Castro Júnior dá mais detalhes. Na madrugada desta noite, o morador da região onde deixaram as motos lá, ligou para a polícia e falou que alguns jovens haviam deixado três motocicletas na porta da sua residência e ele tentou ver quem era ainda e eles saíram correndo na rua. Tentou fazer um acompanhamento para ver quem que era e esses jovens saíram correndo pela rua da cidade. Aí nós fomos até o local, deparamos com as motocicletas de fato e realmente esses jovens furtaram essas motos na noite de ontem. Provavelmente, se trata de alguns jovens bastante conhecidos da Polícia Militar, que têm praticado essa atividade, esse ato infracional por esse ano. Quando nós paramos de fazer a contagem dessas motocicletas, que esses jovens fizeram esses furtos e depois abandonam, já chegou mais de 40 motocicletas. E infelizmente, a gente pega esse jovem, faz a apreensão dele, encaminha para a delegacia, a delegacia não pode fazer procedimento para o tratado de menor e ele volta para as ruas e continua praticando o mesmo tipo de delito. Já existia registro referente aos furtos dessas motos? Na verdade, a Polícia Militar recuperou o motocicleta antes da vítima notar que havia sido furtada. Aí uma das vítimas já compareceu com a delegacia procurando as motocicletas, nós informamos que havia sido repelida, já está na delegacia de Polícia Civil, ele desceu para lá para poder ser ressacido do seu bem. É crescente o número de roubos e furtos de motocicletas em Confresa, mas a Polícia Militar rapidamente dá uma resposta à população no combate a este tipo de crime. Legenda Adriana Zanotto